Estamos de volta com o Jornal Brasil Hoje, ao vivo aqui pela TV Pai Eterno. Gente, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que determina a volta das gestantes ao trabalho presencial após a vacinação completa contra o coronavírus. A repórter Danusa Azevedo tem as informações. Danusa, é com você. Olá, Jor-Devá, boa noite para você. Olha, segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, o projeto de lei que prevê o retorno das grávidas ao trabalho presencial. Esse texto já havia sido aprovado na Câmara, mas voltou a ser analisado depois que o Senado fez algumas alterações no conteúdo. Desde maio do ano passado, as grávidas, através de uma lei, foram orientadas a ficar em casa e trabalhar de forma remota. Isso durante o estado de emergência de saúde pública por conta da pandemia de coronavírus. Mas agora, com esse novo projeto de lei, se ele for sancionado pelo presidente, a grávida poderá voltar se ela estiver com o esquema vacinal completo ou se assinar um termo de responsabilidade caso ela não queira se vacinar. E também, claro, se o estado de emergência de saúde pública acabar, né? A gente segue acompanhando essa situação para saber se o presidente vai sancionar esse projeto de lei. Jor-Devá, volto com você aí no estúdio.